E já que estamos falando da Peugeot, Selma Moraes aproveitou a visita dos diretores da marca à Bahia e levou um Papo VIP com Marcos Brier, que é diretor de Relações Externas. Você confere agora no Bahia Motor. Tá na hora do Papo VIP com você, Selma. E o Papo VIP do Bahia Motor hoje é com Marcos Brier, diretor de Relações Externas da Peugeot do Brasil. Marcos, vamos começar pelo prêmio. Vamos lá. A Peugeot feliz da vida encerrando com um prêmio maravilhoso para o 2008. É verdade, Selma. Para a gente foi uma alegria, né? Na verdade, você estava com a gente quando a gente lançou em Santo André o 2008. E eu acho que lá naquele momento você falava para mim o quanto você tinha gostado do carro, o quanto o carro era realmente especial e a gente tinha certeza disso. E ele vem colecionando vários prêmios. Acabou de ganhar também o melhor compra da revista Motor Show e com a Bialto também, o grande destaque com o 2008. Eu acho que ele só comprova aquilo que a gente já sabia. E para a gente é que nem pai, sabe? Ver o filho passando na faculdade, você fica todo orgulhoso. Mas o mais importante é que os nossos clientes estão podendo agora perceber isso também com o 2008, que é um carro realmente fantástico. E essa nova fase, essa nova identidade da Peugeot faz você vir à Bahia apresentar para a gente o novo 408. É verdade. A gente teve a chance, eu acho que ao longo de 2015, de estar juntos em vários lançamentos. O que eu acho que é mais interessante nesse novo momento da marca é a coerência que a gente tem em toda a nossa gama. Então, quando você analisa o 208 ou o 308, que você estava com a gente no Guarujá, o 408 ou o 2008, você vai ver o que a gente está entregando. Sempre um estilo marcante, todo mundo bate um olho e sabe que é um Peugeot, um carro bonito que o brasileiro adora. Uma experiência de condução que é sempre muito agradável, muito gostoso dirigir o carro. E uma qualidade de acabamento que é realmente fora da curva, muito superior. Quem entra num carro da nossa marca sabe do que eu estou falando. E juntando a tudo isso, esses três eixos que estão muito presentes hoje na nossa gama, é a lista de equipamentos. Quando você vê a lista de equipamentos de série, Selma, que a gente oferece para os nossos clientes, realmente vocês vão ver o quanto a gente está valorizando o brasileiro, o nosso consumidor. O quanto a gente está oferecendo de equipamentos de série nos nossos produtos. Uma das coisas que o Bahia Motor sempre fala é que antes de comprar qualquer carro, faça um test drive e faça esse comparativo que você está falando. É um exercício excelente até para a economia do bolso. Você tem toda a razão. Para a gente, é uma ferramenta tão importante. A gente acredita tanto nos nossos produtos que, eu vou antecipar para vocês, em 2016, um dos nossos grandes eixos de trabalho vai ser estimular o consumidor brasileiro a avaliar as nossas causas. A gente chama de emotion drive. Não é um test drive, é um emotion drive. Por quê? Porque toca na gente. E o trabalho está fazendo com que vocês deem também uma série de benefícios para o seu consumidor. É verdade. Dentro dessa proposta de reposicionamento da marca, de a marca ser cada vez mais premium, oferecer cada vez mais qualidade, a gente tem agora um programa de benefícios que chama Programa de Benefícios Peugeot. Para o 408, qualquer pessoa que vier comprar um 408 ganha R$ 5 mil de bônus, que pode usar como quiser, pode usar para, por exemplo, para abater do valor do carro, pode usar para comprar um acessório, pode usar até para comprar um carro diferente para o filho e também três anos de garantia total, gratuita. Então, realmente, a gente está muito comprometido em encantar o nosso cliente. E uma das formas que a gente encontrou, não só com os nossos produtos, mas também com esses benefícios. Estamos terminando um ano bastante conturbado na economia, na política. Como é que a Peugeot enxerga 2016? Como fica o mercado automobilístico brasileiro? Eu acho, Seymour, que nós brasileiros a gente tem uma particularidade. A gente sabe erguer a cabeça, a gente sabe encarar os momentos difíceis com um sorriso, com uma criatividade que é muito característica nossa. E eu acho que 2016 não vai ser diferente. No caso da Peugeot, a gente está preparado para esse novo momento. Acho que talvez nós sejamos uma das marcas que estão mais preparadas por causa do reposicionamento que a gente já fez. A gente já fez esse trabalho, a lição de casa, ao longo de 2015. Então acho que a gente está muito bem preparado para 2016, para crescer, mesmo se o mercado for andar de lado, e encantar cada vez mais os nossos clientes. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Obrigado, Seymour.